E aí, gente? Hoje estamos aqui fazendo um passeio para Arraial do Cabo. Vimos de ônibus aqui, que foram só R$ 6,00, R$ 7,00 de via de busos para Arraial do Cabo. O ônibus demorou uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, e estamos aqui agora no centro. Tomamos o café da manhã e agora estamos indo para a primeira praia. Aí a gente vai visitar várias praias, tem três praias principais. Quais são as três praias principais? A do Paró, a praia. Oi, essa aqui é meu amigo, Edmar. So, you're wondering how you can learn Portuguese? Let me show you how you can do so with LingQ. What is LingQ? LingQ is an app that makes learning languages pretty fun and interactive by offering a huge library of media in your target language. You can choose between 42 languages. You can choose to have regular lessons, or you can choose to learn with your favorite news outlet. And, for example, with your favorite e-books, podcasts, YouTube videos. And I will show you how you can do just so. So, any new text that you will look up on LingQ is in blue. Once you look up the new vocabulary and save it, it will turn yellow. And once you feel like you know it, it will turn white. So, that's how you learn. It's very interactive. And as you guys know, I love to consume all kinds of media in the target language. I'm learning, so I'm constantly learning more and more. So, here, for example, I'm looking up one of my favorite Brazilian YouTubers. Her name is Patricia Ramos. And I will import her YouTube video to the LingQ app. And this is how I'm doing it. I'm basically just clicking on share and then importing her YouTube video as a transcribed lesson to the LingQ app. As you can see, it is super easy to do so. And voila, here I have my Patricia Ramos personalized YouTube lesson. So, learn with e-books, podcasts, anything really you want to use as a source, you can just do so with a personalized lesson and LingQ. So, start learning a new language with actual content you enjoy and save 35% by clicking on the link down below. So, start learning a new language with a new language with a new language with a new language. O guia, fala pra nós, a gente vai pra onde? Você está em português? Sim. O blog é em português. Eu tenho um canal em português, nossa guia. A gente está indo agora pra Praia do Forno, que é uma das praias mais bonitas aqui de Arraial do Cabo. A gente vai passar antes no mirador, que é muito bonito, um mirador lindo, mirador de pedras. Sim. E a Praia do Forno é uma praia que tem uma visibilidade de água muito boa. O pessoal faz mergulho, o vetor de cargarola. E é isso. A gente vai desfrutar bastante agora. Muito bom. Partiu. Música Aqui já estamos na Praia do Forno. Chegamos num mirante maravilhoso. Estamos tirando fotos e logo vamos descendo. Já chegamos aqui no mirante. A trilha é muito mais curta do que... Travou, hein? Travou. Trilha é muito mais curta do que eu tinha pensado. Do que tinha pensado. Isso. Isso. Tá. Então já chegamos aqui no mirante da Praia do Forno. A trilha é muito mais curta do que eu tinha pensado. Só uns 10 minutinhos e você já chega aqui no mirante e logo descemos pra praia. A vista aqui é maravilhosa. Eu já tinha vindo três vezes pra Arraial, mas nunca tinha vindo aqui pro mirante. Só pra praia de passeio de barco e logo pra outras praias, né? Eu recomendo fazer um passeio por sua conta, se você puder fazer. Porque eu já vim três vezes, só que essas três vezes foram sempre com passeio de barco. O passeio de barco é muito lindo, só que eles deixam você 20 a 30 minutos no máximo numa praia. Eles fazem três... Fazer de três praias. As três praias principais aqui em Arraial do Cabo. Mas hoje eu queria ver e explorar Arraial do Cabo por minha conta, com a ajuda do meu amigo, que é guia também, que conhece muito bem a cidade. Então hoje eu estou descobrindo muito mais coisas que eu nunca tinha visto até agora. E aqui no meu lado direito dá pra ouvir e ver os barcos. Eles param lá pra você mergulhar aqui na frente da praia. Mas na praia mesmo deixam você só 20 a 30 minutos. Muito curto. E a gente vai curtir hoje, o dia inteiro, as praias. A gente vai tomar nosso tempo de realmente ficar aqui o tempo que quisermos. A gente vai tomar nosso tempo de realmente ficar aqui na frente da praia. A gente já está aqui agora, de novo, no porto. E a gente está aqui em um barco táxi privado. Porque perdeu um barco táxi normal. Um táxi barco, barco táxi. Então, porque somos só três pessoas. E eles normalmente esperam mais pessoas. Só que a gente queria ir pra lá agora. E voltar mais ou menos em uma hora e meia. Aí, o meu amigo fez amizade com algumas pessoas aqui que tem um barco privado. E agora estamos aqui num barco táxi privado. Indo pra Pontal de Alaia. Como que fala Pontal de Alaia? Pontal do Atalaia. Pontal do Atalaia. Tipo finalizando esse barco táxi. Separando desse barco táxi образosa. Tipo finalizando esse barco táxiiva. Tem que fazer uma empalhia já está selecionada. Aqui a gente chegou na escadaria da ponta da Alaya, Ataria, e pelo visto tem muita gente agora porque hoje é sábado, né? Então pra quem quiser tirar uma foto é melhor vir cedo ou nos dias de semana. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.